Porque, lembra, é um dado a mais. A fórmula é um dado a mais. Você tem vários parâmetros. Então, se você tem vários parâmetros, você tem que saber que de vários parâmetros que há na avaliação, é um processo de tomada de decisão. Pedindo em quatro etapas. Nesse processo de tomada de decisão, para ter o resultado, vamos colocar o resultado aqui. O resultado que você quer chegar, você vai ter a avaliação dos dados objetivos. Você vai identificar os dados alterados. E correlacionar... Quatro, não. Cinco etapas. Já ia esquecer nenhum. E correlacionar esses dados alterados com a causa, identificando a causa. Definir a intervenção pela melhor evidência científica. E reavaliar. E isso constante, constante, de maneira constante, de maneira constante, dentro da terapia intensiva. Então, se eu tenho aqui na avaliação dos dados objetivos, os parâmetros que você vai colocar na fórmula, então você vai ter os dados. Você vai colocar nas fórmulas e identificar o que é que está alterado. Quando você identifica o que está alterado, qual a causa? E qual é... Os estudos que mostram como você vai atuar naquele caso. Dá um exemplo de um caso utilizando as fórmulas. Você chegou lá no paciente, avaliou um paciente DPOC, que está em respiração espontânea, e você pegou lá o paciente que estava com a insuficiência respiratória tipo 2, hipercáprica, mantendo o PACE2 alto, rebaixou o nível de consciência, e você vai fazer a ventilação não invasiva no paciente. Você teve dados objetivos, viu quanto é que está de PACE2, quanto estava apresentando de... de pH. Tem todos os dados dele. O que é que está alterado, o PACE2 está acima do valor de normalidade. Aí você colocou a ventilação não invasiva, já identifica lá como é que o paciente está apresentando o volume corrente, o que é que o paciente está apresentando. Mas você tem que saber qual é a causa. Porque independente se você calcular quanto é de PACE2, quanto é de... de pH que está atingindo, e não sabe a causa que está levando aquilo dali, você vai estar enxugando o gelo. E aí você, sabendo qual é a causa, você vai intervir na causa. Então pode ser o acúmulo de secreção, pode ser o bronquispasmo, a VNI vai ter que ser feita com o desbronquilatador, o acúmulo de secreção, você vai ter que fazer uma terapia de remoção de secreção antes. Então as fórmulas, isso está nessa parte, ela não define a conduta. A conduta vai depender da causa e o que a evidência científica demonstra. As fórmulas estão aqui, e dados e valores alterados. Então, a gente não pode ser feita.